Mais que a aula, tá? É mais fácil. É, mais fácil. É mais fácil. É só você ver qual é o que os livros ensinam. Eles ensinam isso no sétimo. As outras coisas que eu tava falando, ensino no oitavo. Agora, você imagina. Se o seis, na época do seis, já tinha dificuldade, imagina esse aluno de hoje que não sabe nem ler. As pérolas que a gente vê na internet.